Olá pessoas do YouTube, sejam bem-vindos ao quarto episódio de Castlevania Curse of Darkness para Playstation 2. Vamos agora continuar nossa jornada rumo ao Baldjet Mountains. Nós já passamos da metade dessa área do jogo, agora vamos para a segunda metade. Com um pouco de sorte a gente consegue chegar pelo menos até um pouquinho antes de enfrentar o chefe dessa área, que não é tão difícil assim. Ele é um pouco mais difícil do que o último chefe que eu enfrentei na primeira área, mas não é tão ainda assim difícil. Mas certamente ele é mais imponente. E agora eu consegui uma habilidade muito importante que eu vou utilizar por todo o decorrer do jogo, que é a habilidade Steal, ou seja, Roubar. Eu posso agora roubar dos inimigos. Quando eu ativo a função Lock On nos inimigos, quando o marcador estiver roxo, eu posso apertar o botão de Final Attack para tentar roubar o item do inimigo. Cada inimigo tem sua própria estratégia específica para a gente roubar, cada espécie de inimigo. Muitas vezes o inimigo fica com o marcador roxo quando ele está prestes a atacar. Outros quando eles fazem algum tipo de movimentação, agora, ataquei e consegui Magical Ticket. Exatamente. É um item que eu não preciso mais comprar da loja. Quando vocês comprem esse tipo de item, vocês podem evitar de ter que comprar ele novamente depois. Então, a maior parte dos itens desse jogo... Olha, tem alguém curando esse desgraçado. Cadê o maldito que está curando ele? Aqui, ó. Está aqui. Morra, desgraciado. Moera. Agora, venha. Eu nem me dei o trabalho de roubar aquele mago, pessoal, porque ele... Olha, não deu para roubar dessa vez, mas tudo bem. Eu não me dei o trabalho de roubar aquele mago, porque a gente tem que esperar muito até ele abrir a brecha dele para que eu possa roubá-lo. Porque realmente tem alguns inimigos que são mais irritantes e é um teste maior de paciência até que a gente consiga achar o ponto de vulnerabilidade deles onde eles se abrem para serem roubados. Outros são mais fáceis, como, por exemplo, aquele Axi-Armo ali. Eu também tenho que ter um inimigo que talvez eu deva colocar o meu bichinho para ficar defendendo enquanto eu roubo eles. Porque se ele ficar me atrapalhando demais... Vem, ataque. E quando vocês roubam o inimigo, eles ficam atordoados. Ou não, não, não fico, não. Não necessariamente. Eu me enganei. Então, agora ele pode voltar a me ajudar. Não me importo mais com isso. Pronto. Morreu? É, eu consegui matar ele, apesar daquele inimigo ali estar tentando me atrapalhar. E agora? Oh, ele está roxo. Vai, faça isso de novo. Se você for capaz, eu queria roubar você. Agora. Ou quando ele solta a Fireball dele. Vai, de novo. Solta a Fireball, meu filho. Agora, agora, agora. Magical Ticket. Não, é Memorial Ticket. É diferente. Mas eu acho que não vale a pena esse esforço todo só para roubar esse inimigo aí. Porque ele é muito... Irritante de fazer isso. Mas deu para entender, pessoal. Cada inimigo tem uma estratégia própria que você tem que utilizar para tentar roubá-los. Às vezes, você tem que fazer um Pair Break de Guard no inimigo para ele poder abrir a brecha dele. Realmente varia bastante quais são os requisitos para que essa brecha seja aberta. Eu vou explicar para vocês conforme a gente for avançando no jogo. E agora, será que já é a parte do canhão? Eita, já é o canhão. Que é o seguinte, pessoal. Vou até deixar o meu Innocent Devil aqui de guard. Ele só vai me atrapalhar se ele ficar lá embaixo. É o seguinte, pessoal. Vocês têm que tomar controle sobre esse canhão. Para poder atacar os inimigos que estão mais distantes de vocês. Ah, seu maldito. Seu maldito. Deixa eu ver aqui onde é que estão os inimigos. Tem uns inimigos irritantes aqui que eu vou matar só de... Adiantadamente. Aí pronto, agora você tem que subir lá em cima. Podia até fazer diferente. Eu podia equipar a minha outra Innocent Devil, que é a Adol. Que é a minha Infant Fairy. Ela vai ser mais útil agora porque ela pode me curar. Vai, me cure, minha filha. Me cure. Consegui. Aí você tem que matar esse inimigo aqui para ele... Você está liberado aqui, para que fique liberado esse canhão. Aí você tem que matar os outros canhões, para ele não ficar atacando vocês muito repetidamente. Cadê? Morra, canhão. Morra. Cuidado com o life de vocês. Né? Aquele life que está mostrando é o life de vocês. Infelizmente eu vou ter que levar um pouco de dano. Temporalmente. Só para ter tempo de eu matar esses canhões malditos aqui. Cadê? Morreu? Caiu. Já matei um canhão. Agora matem essa barricada aqui. Caso contrário, vocês não vão conseguir avançar. Então, é meio que obrigatório que vocês tenham que utilizar o canhão. Porque caso contrário, vocês não tem como destruir essa barricada aqui com todo sucesso. Pronto. Poder utilizar o canhão para matar os inimigos. Na verdade, tem mais tempo que estão necessários assim. Mas eu posso. Só por desencargo de consciência. Vamos atacar todo mundo. Ataque antes que eles venham atrás de vocês. Porque eles vão correr atrás de vocês. Para tentar atacar vocês pessoalmente. Lá no canhão. Então, eu estou atacando eles à distância aqui. Porque eu sei que esses inimigos aqui demoram um pouco mais de hit. Para morrer, né? Então, se eu conseguir matar eles com um canhão, é até melhor. Vou matar todo mundo. Matei. Acabou? Acabou. Eu levei um pouquinho de dano, mas sem problemas. Basta utilizar a nossa Infant Fairy que a gente fica totalmente curado. Pronto. Agora eu posso voltar para o meu antigo Inocente Dev. Que no caso é o Gaias. É até bom que nesse jogo, cada ID possui sua própria barra de coração. Então, quando vocês veem que o ID atual de vocês está com pouco coração. Pode acertar estratégico para vocês mudarem para outro. E assim continuará a ofensiva de vocês. É uma dica que eu dou para vocês. Não fiquem tão insistentes em utilizar apenas um Inocente Dev. Podem ficar variando para que vocês possam utilizar o coração de todo mundo. Porque nesse jogo, toda vez que vocês entram em um Save Point, o coração de vocês também é restaurado. Junto com o Life de vocês. Então, não precisa ser tão conservador em relação a esses corações. Vou até aqui utilizar o meu ataque especial para matar todo mundo. De novo, ataque especial. Morra, desgraciado. Só de matar esse cara eu já consegui mais um coração. Então, não precisa ser tão conservador em relação ao uso dos corações. Como eu tenho sido até o momento. Porque eu tenho realmente sido um pouco relapso em relação a isso. Eu deveria estar utilizando mais as habilidades especiais dos meus ID's. Mas, às vezes eu me esqueço. Vai lá. Agora, agora. Rouba, rouba. Roubei. Eu acho que eu já tenho o máximo de Magic Call Ticket. Não adianta mais eu roubar ele. Deixa eu checar aqui rapidamente só para ter a certeza. Magic Call Ticket eu já tenho 6. É, o jogo permite que eu tenha mais do que 5. Porque eu sei que poxa, eu só posso ter 5 no máximo. Então, nem adianta eu tentar farmar isso. Porque, eventualmente, o jogo vai me dar poções gratuitamente. Que eu posso achar na própria fase. Beleza. Sigamos em frente. Deixa eu ver aqui onde é que eu estou. Ah, já temos um save point bem ali. Então, é a minha chance de ouro de salvar o jogo. Ou não, né? Eu não vou salvar o jogo agora. Eu só vou entrar na sala para ficar registrado no mapa. Porque, para mim, os quadradinhos são muito importantes. Vamos... Cadê? Sair. E sigamos em frente mais uma vez. Temos ali alguns snipers. Sniper Joes. Não exatamente. Mas, são uns sniperzinhos chatos. O nome desse inimigo é Orc. Aliás, o que eu posso roubar dele? Deixa eu ver aqui. Ah, não. Já foi morto. Esse cara aqui, eu acho que ele tem poção. Vem. Vem. Fique evasivo, por favor. Fica um pouco mais evasivo. Esse cara tem que parar de atacar ele. Venha. É, ele vai tentar ficar atacando o meu ID. E quando ele ficar evasivo, eu tenho que... Agora, agora, agora. Droga. Vai, meu filho. Vai, 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 vai. De novo. Vai, vai. Agora, consegui uma poção dele. Eu fiquei basicamente aqui apertando o botão de Final Tech repetidamente. Só esperando ele ficar evasivo. Mas, enfim. Agora, eu estou com o máximo de potions nesse jogo. Então, eu posso agora seguir em frente. Tranquilo de que eu não preciso mais me preocupar em comprar ou achar novas potions. Beleza. E agora, sigamos em frente. Nossa, eu acho que vai dar tempo de eu enfrentar o chefão nesse episódio. Talvez dê, né? Não sei. Então, já deu pra vocês sacarem qual é a mecânica de... A mecânica desse jogo de roubar os inimigos, pessoal. Eu não vou mais roubar isso aqui, porque vocês já sabem. Eu já estou com o máximo de poções possíveis. Então, nem adianta. Nem adianta eu fazer isso. Agora, vamos matar esse aqui com o meu combo triplo. Ah, eles são irritantes demais. Então, pessoal. Nesse momento, eu acho uma boa chance de eu responder mais perguntas que vocês me enviaram por e-mail. Deixa eu ver aqui. Da Vulgo pergunta. Por que o nome Sword Lunge? Essa é uma pergunta que muitos já me fizeram, né? E por que o meu canal tem esse nome e também o meu... A minha identidade virtual, também o nome dela é Sword Lunge. Pra ser sincero, pessoal, o nome do meu canal foi uma coisa totalmente aleatória. Realmente não teve nenhum sentido ulterior em por que eu ter escolhido esse nome especificamente. Porque quando eu criei esse canal no YouTube, lá em Inascidas em 2009, eu criei mais com o intuito de testar essa questão de uploads pro YouTube. Especialmente, testar até que ponto o YouTube apagaria coisas se eu enviasse, por exemplo, conteúdo copyrightado. Então, um dos primeiros testes que eu fiz no meu canal foi, tipo, enviar episódios de seriados ou de anime ou de desenhos animados. Só pra ver se o YouTube era muito chato nesse aspecto. Eu acho que naquela época ainda não existia o Content ID do YouTube. Que é uma ferramenta automática que eles detectam se o vídeo possui conteúdo copyrightado ou não. Então, eles meio que tem os vídeos originais, base. Então, eles comparam. Se o vídeo de vocês for muito parecido com o vídeo base deles, que eles tem como parâmetro de comparação. Então, eles já sabem que o vídeo de vocês possui coisas copyrightadas e podem dar um strike em vocês ou pelo menos um flag. Então, naquela época não existia ainda essa questão dos flags automáticos. Ou seja, não tinha uma ferramenta automaticamente detectando. Detectando se tinha coisa copyrightada ou não. Quando os meus vídeos caíam, era porque talvez o detentor dos direitos ia manualmente procurar por esses vídeos no YouTube, achava e mandava um strike manual. Na época, esse que era o modus operandi. Não tinha nada automatizado como é hoje em dia. Então, esse canal foi mesmo só pra fazer esses testes mesmo. Pra ver, fazer testes de qualidade. Pra ver qual é a qualidade que o YouTube aceitava, dependendo do vídeo original que eu enviasse pra eles. Então, era mais um, digamos, um mini laboratório de testes que esse meu canal. Isso em 2009. E foi só em 2011 que eu meio que resolvi aproveitar esse canal pra enviar Let's Plays. Então, apesar de que no meu YouTube tá falando que o meu canal existe desde 2009, mas na verdade os Let's Plays só foram, só começaram a ser upados a partir de 2011. Então, eu atuo como Let's Player, eu acho que já há 9, 10 anos, quase 10 anos, né? Já vai fazer 10 anos agora que somos em 2021. Ou já fez. Eu nem tenho certeza qual foi o mês específico que eu comecei a mandar vídeos. Depois eu tenho que checar isso pra ter certeza. Então, basicamente é por isso que eu tenho esse nome na internet. Foi uma coisa totalmente por acaso. Não foi nada pré-programado. Olha só. Meu Pokémon evoluiu. Ele evoluiu para Golem. Ele era Magmart e ele se transformou num Golem. Quando os ídãs de vocês têm level up, eles ganham novas habilidades. Aliás, será que era pra cá que eu tinha que ir mesmo? Não, acho que vai ser um beco sem sair daqui. Salvo engano. Olha só. Agora eu posso fazer esse movimento meio engraçado, que é basicamente um dança de salteados russos. O salteamento dos russos. Esse aqui é o Blood Skeleton. Você já sabe que esses inimigos são totalmente imortais. Esse tipo de inimigo já apareceu em alguns Castlevanias anteriores, como o Symphony of the Night. São caveiras que nunca morrem. Vocês matam ela, elas sempre voltam. E é por isso que aquela grade ali nunca irá desaparecer por enquanto. Pra eu fazer essa grade desaparecer, eu preciso depois matar essas caveiras permanentemente. Que é uma coisa que eu não posso fazer ainda. Depois eu tenho que voltar aqui quando eu tiver um outro ID que tenha a habilidade de purificar eles e matá-los permanentemente. Mas eu posso até fazer o seguinte. O jogo não tem ainda a opção de botar marcador no mapa, né? Posteriormente o jogo vai me dar essa capacidade. Mas por enquanto, o que a gente pode fazer é voltar pra nossa rota anterior. Já que eu já matei todo mundo que tem aqui, então sem problemas. Deixa eu ver aqui. Exatamente. Então deixa eu ver aqui qual é a próxima pergunta que eu posso responder. Lemuiz pergunta. Se fosse criar um canal secundário com outro conteúdo, qual conteúdo seria? Hum... Interessante. Eu acho que a própria resposta da pergunta anterior meio que... Meio que responde parcialmente a essa pergunta. Porque é o seguinte. Se naquela época eu descobrisse que fosse possível a gente enviar tipo seriados pro YouTube ou desenhos ou animes sem repercussões de copyright, quem sabe meu canal seria... meu suposto canal secundário seria só pra enviar esse tipo de coisa, né? Só pra enviar uns seriadosinhos pro pessoal assistir. Seria um canal bem útil pra galera, né? Só que infelizmente... A festa durou pouco tempo, né? A época que o YouTube era muito permissivo em relação a copyright já está no passado. Hoje em dia eles têm que ser um pouco mais rígidos. Caso contrário, eles serão processados até a morte pelos detentores de direitos. Então, é até uma questão... É uma questão estratégica se vocês pararem pra pensar. Porque é o seguinte. Se o YouTube não tivesse criado essa ferramenta automática que remove os vídeos copyrighteados, então os próprios detentores de direitos autorais iam criar sua própria plataforma. Eles iam criar sua ferramenta de detecção. Iam, sei lá, contratar empresas terceirizadas só pra fazer esse serviço. Aí ia ficar um procedimento fora do controle do YouTube. Que pelo menos, quando essa ferramenta já é integrada ao YouTube, pelo menos o YouTube pode digitar um pouco as regras. Por exemplo, se você receber uma reivindicação de direitos autorais no canal de vocês, vocês podem contestar no próprio YouTube utilizando a interface deles. E nesse meio tempo em que o vídeo está sendo contestado, o YouTube fica aguardando supostos rendimentos que esse vídeo pode gerar. Então nem a pessoa que contestou e nem o proprietário original do vídeo podem receber essa renda até que seja esclarecido de quem é o vídeo de verdade, a quem pertence o conteúdo. Então, esse tipo de regra um pouco mais racional só existe porque o YouTube que está mandando, né, um sistema de detecção de vídeos copyrighteados. Se fosse as próprias empresas que detectassem, eles iam ser muito mais rígidos do que o YouTube já é. Pelo menos eu vejo assim. Por exemplo, na Twitch, a Twitch foi muito relapsa nesse aspecto. Eles nunca se importaram muito em... Eles nunca se importaram muito em... Em detectar conteúdos copyrighteados na plataforma deles, especialmente músicas, porque gameplays geralmente não há problema da pessoa fazer vídeos ou fazer lives. Mas muitos streamers, eles jogam os jogos deles e com música de fundo, eles colocam alguma música copyrighteada, uma música comercial. Agora, agora, eu queria roubar você. Agora, acho que quando eu defendo ele, ele aparece o retículo dele, né? É agora. Sem gold. É, muito pouco. Mas deu pra entender, a Twitch foi muito relapsa nesse aspecto. Aí, o que é que está acontecendo como consequência disso? As grandes gravadoras perceberam que a Twitch não estava sendo zelosa com as músicas copyrighteadas que os streamers colocavam. E agora, são as próprias gravadoras que têm os próprios sistemas de detecção. Eles escaneiam todos os vídeos que aparecem na Twitch ou todas as lives. E se eles verem que tem alguma coisa copyrighteada, eles logo mandam o strike. Logo mandam o DMCA de uma vez. E não tem como a pessoa contestar pela própria interface do Twitch. É uma coisa um pouco mais legal... mais final, né? Uma coisa mais rígida. Então, essa é a consequência. Quando a plataforma fica muito inerte nesse aspecto de copyright, acaba que alguém vai se mover para avançar nessa seara, né? Não tem como fugir disso muito. Então, outra... Continuando a resposta que eu estava dando ao Lemuis. É Lemuis, né? O nome dele. Um outro tipo de canal que eu poderia criar. Talvez um canal com tutoriais. Tipo, tutoriais de como configurar emuladores. Ou como... ensinar a mexer com algum programa de computador que só eu saiba mexer com muita facilidade. Cadê? Eu quero que ele apareça... O retículo dele não está ficando roxo. Vai lá, meu filho. Fique roxo. Fique roxo. Mesmo que eu não perfeite de guarda, eu não consigo induzir um roxinho dele. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou logo matar esse cidadão bem aqui antes que ele me cause problemas futuros. Morra, desgraciado. Morreu. Agora você. Agora, agora. Consegui 100 gold. Olha, esse aqui é um bom inimigo pra vocês farmarem dinheiro se vocês quiserem. Infelizmente, nesse jogo dinheiro não é uma coisa muito importante porque a grande maioria dos itens que vocês podem comprar e querem ter vocês conseguem como drop de inimigo ou roubando deles. Então... Mas se vocês quiserem farmar dinheiro essa é uma boa opção. Agora eu só estou esperando aparecer um certo inimigo especial aqui que eu vou roubar dele um item muito importante para a minha vida. Um item que eu vou usar pra craftar novos equipamentos. O nome dele é Ifrit. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Olha, apareceu outro cocatrice aí, né? Acho que o nome dele é cocatrice, né? Deixa eu ver aqui. Vai, só de... Agora, agora. Só de seu breath attack. É, cocatrice level 6. Morre, diabo. Morreu. Aliás, aqui tem uma entradinha bem aqui. Poderiam também roubar esses esqueletos. Não sei o que eles dão exatamente. Agora, sem gold. É decente. Já que é tão fácil roubar deles faz sentido que a... o prêmio não seja tão grande assim. Agora eu estou indo para o caminho certo. Acho que eu estou. Eu estou procurando o Ifrit. Cadê o Ifrit? Eu sei que nessa região aqui tem dois Ifrit e são inimigos especiais porque eles não respawnam. Uma vez que vocês matem eles de jeito errado sem conseguir roubá-los não tem mais como conseguir repetir o duelo contra eles, né? Esse que é o problema. Vai, só de seu breath attack, por favor. Eu tenho que ficar um pouco distante dele caso que o Atano não vai usar o ataque breath dele. Vai, agora. Agora, agora, agora. Roubei ele. O bom é que isso interrompe o ataque que ele estava fazendo. Eita, isso está me... isso está me... petrificando. Eu não sabia que isso era um status de verdade nesse jogo. Morre, desgraciado. O problema é que eu tenho que matar esse mago primeiro porque ele está me atrapalhando. Ele fica curando do meu inimigo. Um, dois. Um, eu acho que eu vou... É, consegui. Utilizando uma estratégia um pouco mais manjada. Aliás, aqui em cima tem alguma coisa, não tem? Deixa eu ver aqui. Quem se atreve a história aqui em cima? Ai, você. Então, ele que ia ficar me atrapalhando direto se eu não matasse ele agora. Mas, deu tudo certo. Eu consegui o Boiling Ring. Ele está... ele está infundindo com a magia do fogo para proteger contra o fogo. Então, vamos equipar esse acessório agora mesmo. Porque isso aqui vai ser útil quando eu for enfrentar o Ifrit daqui a pouquinho. Quem não sabe, Ifrit é um inimigo dessa área. Não é chefão, não. Nem summon de Final Fantasy. Olha, ali tem outra coisa que eu não posso alcançar ainda. Então, vai ficar para outro dia. Vamos seguindo por aqui. Acho que é por aqui mesmo, né? Eu espero que eu não esteja indo para o caminho errado. Eu espero que não seja o caminho errado. Aliás, quanto tempo já se passou nesse episódio? Essa é a pergunta que eu não quero calar. 21 minutos. Ainda tem um amplo tempo de chegar até o save point antes do chefão. Deixa eu ver aqui. Será que isso aqui vai ser uma outra rota circular? Eu vou me conectar com aquela outra rota ali de novo? Eu acho que é aqui que vai aparecer o Ifrit. Vou ter que me preparar psicologicamente para isso porque eu não posso falhar. Senão eu não vou conseguir roubar o que eu quero dele. Será que aqui? Exatamente. São dois Ifrit. É o seguinte, pessoal. Eu vou equipar uma arma mais fraca nesse momento. Porque é o seguinte. O único momento onde ele vai ficar vulnerável para eu roubar dele vai ser... é eu ter que criar novas armas aqui. Short sword. X. Espia. Eu vou logo criar isso aqui de uma vez. Vou logo ficar livre disso. Aqui também. Vamos criar. Prontinho. Agora vamos equipar aqui short sword que é a arma mais fraca que eu posso ter. Agora se isso aqui não ficar me atrapalhando eu agradeceria. Que é o seguinte. Ifrit, eu acho que ele tem 200 de HP, uma coisa assim. eu tenho que deixar ele com o HP bem baixo. Porque quando ele está com o HP baixo ele pode fazer um ataque suicida em vocês. Vamos lá. Use o seu ataque suicida por favor. É o ataque que ele tenta agarrar a gente e se explodir. Eu tenho que ser agarrado por ele e depois fugir do agarramento dele e quando ele estiver quase explodindo aí que eu roubo ele. Esse aqui é o momento. Ah, carambas. Carambas. Agora eu tenho que atacar de pouquinho em pouquinho. Agora. Não, agora não. Quando ele abrir os braços é porque ele vai querer me agarrar. É um ataque bem telagrafado. Bem avisado. Não tem muito mistério. Vai. Ainda não, né? Esse aqui que eu estou atacando nesse momento. Agora. Não. É agora? Ele vai me agarrar? Vai me agarre. Eu estou carente. Pode me agarrar sem que eu não tenha preconceito. Vai lá. Até agora nada. Realmente é uma luta um pouco tensa. Eu vou ter que matar essas caveirinhas para elas não me atrapalarem demais. Cuidado com essas chamas. É aquele de trás ali. Eu só tenho duas chances. É agora? É agora. É agora. Sai, 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 sai. Agora. Conseguido. Sun Tears. Yes. Aí vocês podem escapar para vocês não serem pegos na explosão. Vocês já entenderam qual é a lógica, pessoal. Tem que esperar ele agarrar vocês. De novo, mais um ataque. Só quando ele está com o HP muito baixo que ele realmente faz aquele ataque suicida. Então você tem que meio que induzir para ele ficar com o HP baixo. Ainda não é o momento. Agora? Não, agora eu estou com as chamas. Mais um ataque. Eu tenho que ter muita paciência se eu quiser o meu Sun Tears. Porque a próxima chance de eu conseguir esse Sun Tears vai ser muito depois do jogo. Ainda não. Mais um ataque. Só para ele se amaciar um pouquinho. Mais um ataque. Mais um. Mais um. Opa. Realmente, tem certos inimigos que você tem que ser um pouco mais... Agora, agora? Não, ainda não. Porque às vezes ele abre o braço para soltar lança-chamas, por incrível que pareça. Agora, agora. Me solta, me solta, me solta, me solta. Agora. Rouba ele, roubei. E sai de perto, sai de perto, sai de perto. Pronto, consegui dois Sun Tears. Assim eu posso criar equipamentos bem mais avançados do que eu poderia ser capaz de criar nesse momento. é, vou ter que reconectar ali aquela outra rota ali. Daqui a pouco vai aparecer um terceiro Ifrit, se não me engano. Eu posso até roubar um terceiro Sun Tears se eu quiser. Eu acho que é isso que eu vou fazer. Aliás, deixa eu só chegar uma coisinha bem aqui no bestiário. Agora que eu matei pelo menos uma vez. Cadê bestiário? Eu posso saber quanto de HP ele tem. Cadê aqui? Ifrit, cadê você? Ele tem... Não fala quanto de HP ele tem. Será que eu tenho que matar uma certa quantidade? Ah, entendi. Porque eu nunca matei ele tecnicamente. Eu deixei ele se matar. Só quando eu se eu matasse ele, eu, eu... Manualmente, aí sim o jogo ia registrar quanto de HP ele tem. Então, enquanto eu não matar ele pelo menos uma vez, eu não terei essa informação. Infelizmente. Vamos lá, eu quero roubar você. Eu quero roubar você. Eu sou um ladrãozinho e mereço roubar você. Eu tenho que ficar um pouco distante dele para poder induzir ele a soltar o lança... o lança... o lança-chamas de petrificação dele. Como é que o outro que está petrificando? O outro está mais ativo do que o que eu estou tentando roubar nesse momento. Vai, pera. Sai daqui, sai daqui. Vamos esse aqui. Vai, meu filho. Agora, agora. Consegui. Agora você morre por sua insolência, por tentar me petrificar. Seu maldito. Realmente, esse inimigo aqui, essa galinha, é muito chata. Essa galinha... Ah, meu filho. Morre, desgraçado. Morre. Agora sim, o galera que só... Porque lutar contra duas galinhas ao mesmo tempo é meio complicado, pessoal. Como vocês podem perceber, eu tenho que ficar um pouco distante dele para ele poder estar mais incentivado a soltar a lançar chamas dele. Eu falo lançar chamas, na verdade, é um bafo de petrificação. Mas eu acho que é mais cômodo falar lançar chamas. Agora, agora. Não. Me pegou. Eu pensava que eu tinha me desviado. De novo. Vai, lança chamas. Por favor. Lança chamas. Venha. É uma questão de paciência aqui, pessoal. É agora. Consegui. Sem gold. Beleza. Agora eu posso matar o desgraçado sem medo da consciência. Cadê? Não quer morrer? Ah, eu estou com a maninha fraca. Oh, mas eu sou uma anta mesmo. Eu esqueci de reequipar minha arma forte. Qual é a minha arma boa? É broadsword. Por isso que eles estão demorando tanto para morrer. Eu estou com uma arma ruim. Eu esqueci que eu tinha desequipado. Então, pronto. Basicamente é isso. Eu já completei essa parte aqui do mapa. Posso voltar para onde eu vim. Certo? Vamos nessa. Só falta eu roubar mais um infrit. Depois disso, eu nem sei quanto tempo ainda falta até eu chegar no próximo save point. Eu espero que seja logo, porque esse episódio está ficando longo. Depois daquela tentativa de roubo. Deixa eu ver aqui. Quando vocês saem da área e voltam aqui, o infrit não aparece mais. Aquele infrit é só uma chance que vocês têm de roubar ou matar eles. Seja lá o que vocês quiserem fazer. Tem certas ocasiões que realmente vocês só têm uma chance. Eita, aqui já é o save point. E aqui acho que vai ter um outro infrit. Quer ver? Vou logo roubar esse infrit de uma vez. Exatamente. Mais uma vez, eu vou equipar minha arminha mais fraca. 1, 2, 3, 4. Ainda não está com o HP baixo o suficiente. 1, 2, 3. Quando ele abrir os bracinhos de uma maneira muito afetuosa é porque ele quer me agarrar para então ele usar o ataque suicida dele. Mas não é o momento ainda. Vamos lá, esperar mais um pouquinho para ver se ele vai querer fazer o ataque dele. Não, ainda não. 1, 1. É agora? Não. Lança chamas. Ainda não. Mais um ataque. E agora? Ele tem que estar com o HP bem baixinho para poder utilizar aquele ataque do suicídio. Ainda não. Mais um ataque. Estou com medo de atacar demais ele e ele não usar mais o ataque que eu quero. É agora. É agora. É agora. Vamos lá. Fugir. Roubar. E agora fugir de vez para não pegar a explosão. Pronto. Consegui 3 Sun Tears que depois eu vou utilizar para criar algumas armas extras. Mas por enquanto, pessoal, eu vou salvar o jogo e encerrar esse episódio. Vamos entrar na sala de save. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado desse episódio e vejo vocês no próximo. Espero que tenham gostado também dessa nova mecânica que o jogo introduziu para a gente que é a mecânica de roubar os inimigos. É uma coisa que esse jogo tem bastante único. É uma coisa bastante única desse jogo se comparado aos outros Castlevanias. É o que dá a identidade do Curse of Darkness. Essa questão de que o nosso protagonista é um ladrãozinho disfarçado de forjador de demônios. Então é isso. Até mais e Falou!